Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é um vídeo diferente, é o primeiro vídeo que eu faço desse tipo no canal. É um vídeo, digamos assim, de restauração. Eu vou tentar dar uma condição um pouco mais digna para esse senhor aqui de quase 40 anos. E logo depois da vinheta eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Bora lá! Beleza! Voltamos! Bom, é o seguinte, eu adquiri esse Super Caça Bombardeiro, um Super Caça Bombardeiro da Estrela. Como vocês podem notar, ele está um tanto quanto sujo. Ele mostra, nesse momento, a idade que ele tem. É um guerreiro, né? Imagina o quanto um brinquedo com quase 40 anos, o que ele não passou. Essa peça exclusivamente aqui, ela está inteira, ela não tem nenhum quebrado. Eu espero que ela continue assim até o final do vídeo. É muito comum até encontrar peça do Super Caça Bombardeiro com vários detalhezinhos, né? Principalmente esses dentinhos aqui da asa. Esse aqui não, está inteirão. Mas como vocês podem observar, ele está bem sujo, muito sujo. Porém, está funcionando tudo. Não tem nada faltando, ele está completo. Inclusive, até com o paraquedas, que vinha na época, né? Que é bem difícil, que é um saco plástico. O cockpit não está quebrado. Ele está, na medida do possível, em perfeito estado. Aqui os mísseis, né? Todos os mísseis. Aqui os outros. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou passar uma faxina geral nesse cara aqui. E eu vou registrar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Eu já fiz uma pseudo-restauração. Não é bem uma restauração, porque como eu disse, não tem nada quebrado. É mais uma limpeza, eu diria, né? Então, e dessa vez aqui eu resolvi compartilhar com vocês para mostrar, até para, de repente, compartilhar para quem nunca tentou fazer algo do tipo. Ou, de repente, até para alguém que já faz isso, faz até muito melhor. Para, de repente, compartilhar depois nos comentários, enfim. Mas vamos lá. O que eu vou usar aqui? Basicamente, são poucas coisas, né? Primeiro que eu vou precisar é de uma chave de fenda, porque eu vou desmontar. Tem que desmontar ele inteiro. E é muito fácil desmontar. Eu vou mostrar. Depois, a minha principal arma aqui vai ser um limpador multiuso. Então, eu vou usar um multiuso. Por que multiuso? Poderia ser até sabão neutro, mas multiuso eu acho que limpa melhor plástico. Então, pode ser sabão neutro, um detergente neutro, ou um multiuso. A única coisa que eu não recomendo de maneira nenhuma é usar álcool, ou qualquer produto abrasivo, né? Porque isso resseca. Esse plástico é um plástico que já tem bastante idade, né? Vocês sabem que o brinquedo é antigo. O plástico, com o tempo, acaba ressecando e ele fica um pouco mais quebradiço. E qualquer produto abrasivo, tipo álcool ou qualquer produto semelhante, ajuda a tornar isso ainda mais intenso, né? Então, ele fica mais quebradiço ainda. Então, eu não recomendo álcool de maneira nenhuma. Outra coisa que eu vou usar, uma escovinha e vou usar também uma escova de dente, uma escova de tanque lá, eu vou pegar. E essa escovinha de dente para limpar nos lugares ali mais inacessíveis. Como, por exemplo, aqui onde fica a tampinha do motor ali. Tem vários componentes que é difícil limpar se não for com algo tão delicado quanto mais escovinha de dente. Outra coisa, um silicone spray. Pouca coisa, mas eu vou usar mais na parte interna ali, para ajudar na hora lubrificada, na questão do mecanismo do ar da asa. E por último, porém não menos importante, essa cera automotiva, uma cera Grand Prix. Que, na verdade, eu vou usar especificamente para o cockpit, porque ajuda a remover riscos e deixar até um pouquinho mais transparente ali. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar agora a desmontar a criança. E vocês vão conferindo aí alguns trechos. Não vou desmontar inteiro no vídeo para não ficar aquele negócio maçante e longo. Mas, alguns pontos para vocês observarem. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bem! Montagem concluída. A única coisa que eu não vou desmontar, eu vou limpar, mas sem desmontar, essa parte aqui do trem de pouso, ela está suja, meio engordurada. Mas eu vou tentar limpar sem ter que desmontar aqui, porque eu tenho medo de quebrar. Como eu disse, esses plásticos são antigos, né? Então, estão ressecados, então é bom não arriscar. E eu acho que aqui vai me dar trabalho para tirar. E eu acho que não precisa tirar. Então, é isso. O resto está tudo 100% desmontado. Agora, bora tacar todo mundo dentro do bard. Perdemos alguns adesivos, mas não tem problema, porque eu tenho adesivos novos. Então, à medida que vai mexendo, eles vão caindo. Infelizmente, não vai ter como aproveitar esses adesivos originais. Mas não tem problema, porque eu já não estava contando com isso. Então, agora, vamos tacar todo mundo no balde e começar a faxina de verdade. E agora, vamos tacar todo mundo no balde. E agora, vamos tacar todo mundo no balde. Mas consegui, tirei toda a parte aqui. Meu cachorro agora resolveu falar também. Tirei todas as partes que tinham adesivos, tudo. Tentei deixar tudo sem nenhum tipo de resíduo de cola. Ficou alguma coisinha, mas bem pouco. Porque a hora que eu for colar os próximos adesivos, se tiver algum resíduo, isso acaba fazendo diferença, né? Bom, aqui eu vou explicar só duas coisas, antes de começar o processo de montagem. Primeiro, aonde eu vou usar a cera Grand Prix? Eu vou pegar uma esponjinha aqui, vou molhar a pontinha dela e vou passar. Depois eu venho com um paninho como se fosse a limpeza de um carro mesmo. E aí eu tiro o excesso, a camada. Isso aqui ajuda a tirar alguns riscos, enfim, deixar ele mais... Deixar o acrílico um pouco mais transparente. Então a Grand Prix, ou a cera automotiva, eu uso aqui. E aonde eu uso, o que eu falei, o silicone. O silicone serve para dar uma... Quase uma... como se fosse uma lubrificada. E uma restaurada aqui no plástico. Eu vou passar um pouquinho só aqui nesses dentes. E... Porque esses dentes são os dentes que vão lá dentro do mecanismo que abre a asa, né? E vou passar aqui também para tentar fazer... Vou passar um pouquinho nesses trilhos aqui. Para tentar fazer com que o trilho, enfim, todo o mecanismo funcione sem ficar emperrando muito. E para que ele não... Não... Não lasque ou não quebre, né? Mas é bem pouquinho, tá? Para não deixar isso aqui escorrer, o silicone. E aí fica tudo gorduroso o caça. Bom, então vamos lá. É... Ah, deixa eu pegar os adesivos aqui. Espera aí. Eis aqui os adesivos. Eu consegui esses adesivos. Tem um vendedor. Acho que... Não sei se tem mais de um, mas tem vendedor que vende no Mercado Livre, tá? Então é só dar uma procurada lá. Eu achei aqui. Vem todos, todos os adesivos. E, assim, particularmente achei até bem feito. Eles já são autocolantes. Colante. Que vai ajudar bastante na hora de remontar o caça. Então, beleza. Vou passar agora a Grand Prix aqui. É a última parte da limpeza. Lubrificar ali os componentes que eu já expliquei. E aí vamos remontar. Então vamos. E... Finish! Então, a pedido do Rock'n'Roll ou do Arma Pesada, como vocês preferirem. Confere agora como era e como ficou o caça depois dessa bela limpeza. Só não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações aí. E em breve mais vídeo de Arjo, beleza? Então, confere como ficou lá. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal